Está vencendo dentro da casa do Atlético. O Petralha não querendo deixar o troféu entrar para a gente. Eu acho que ele já estava com medo que a gente fosse campeão. Na época... Antes de esportista, olha que coisa. Parece que é fácil olhando de fora, mas você abdica de muita, muita coisa. Sempre viajando, concentrado, longe da família, longe dos amigos. Você não tem uma vida social, não tem feriado, não tem fim de semana. Olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos à terceira temporada do programa O Outro Lado da Bola com essa fera aqui que está na ponta esquerda, Levir Culp. Adriano Hattman, esse jornalista que vos fala. E nosso amigo jornalista aqui da casa, Lício Veloso, também acompanhando o programa de hoje, participando. E um convidado muito especial aqui, que é o Pedro Ken, torcida do Curitiba. Conhece muito bem, não só do Curitiba, né? A gente vai desenrolar toda essa história futebolística do Pedro aqui e toda a sua carreira. Quero aproveitar e convidar você já para se inscrever no canal. Esse é o primeiro programa da terceira temporada que se inicia em 2024, depois de umas férias merecidas, né, professor Levir? Então inscreva-se no canal do YouTube, acompanhe os Reels no Instagram do Levir Culp. E agradecer também aqui a parceria com o Bem Paraná, a gente usa um estúdio aqui muito bem equipado. Agradecer ao Evandro, que está aqui na parte técnica. E os patrocinadores, né, o restaurante Tempero de Minas e a imobiliária líder do nosso amigo Diógenes. Professor Levir, depois de umas férias aí em Camboriú, está de volta a Curitiba para o programa O Outro Lado da Bola. Eu estava lembrando que agora, eu falei, quem? É o Pedro? Ah, não, é o Pedro quem? Não é quem, é o Pedro quem? Que prazer, cara, muito tempo. Mas é um prazer sempre estar falando de futebol e principalmente das coisas boas, né? As coisas alegres, as piadas, as brincadeiras. São as coisas que mais eu tenho na minha mente, que já ficou pra trás. O Pedro, essa piada aí é a que você mais ouviu a vida inteira, né? Essa aí do quem? Realmente, desde moleque, eu escuto. Mas é engraçado, né? Sempre no contexto e, enfim, queria também agradecer aqui a oportunidade de convite, né? De estar aqui e dizer que é um prazer estar na presença de vocês aí. Do Leipzig também foi um grande treinador aí do futebol brasileiro. Então, pra mim, é uma alegria estar aqui presente. E o quem é o sobrenome da sua mãe, né? Na verdade, o quem é um segundo nome, né? Tem muita gente que me pergunta isso. Até agora saiu o filme da Barbie ali, que tem o quem. Pô, esse aí é apelido da... Eu falei, não. O quem é um segundo nome japonês, né? E tem essa tradição ali em algumas famílias japonesas e a minha colocou. Então, seria um nome composto. O Pedro é o nome brasileiro, digamos assim, e o quem é o japonês. E aí o meu sobrenome japonês mesmo é o Morimoto, né? Essa eu não sabia, cara, do que quem era japonês também. Tem algum significado? É um motivo a mais, né? Pra eu ficar feliz, assim, porque eu passei um tempo espetacular no Japão, né? E só pelo sobrenome, cara, você deve ser um cara bacana. Obrigado. Não, eu sou muito feliz de ser descendente. E esse ano, ano passado, no caso, até fui visitar o Japão. Eu não conheci ainda e pude levar a minha mãe. Era aniversário dela até de 65 anos. Ela nunca tinha ido. Eu e meu irmão levamos ela. Então, foi maravilhoso o Japão. Realmente é um país, uma cultura, assim, que eu me orgulho muito de ter no sangue. Isso até é uma curiosidade, né? Porque você, apesar de ter a nacionalidade japonesa, nunca jogou no Japão, né? É, na verdade, eu não tenho a descendência. Eu não consegui ter a... Porque lá o processo de se naturalizar, no caso, é muito mais complicado. Você tem que morar e tem que... Enfim, não é um processo tão fácil igual em outros países. E, pois é, nunca... Acabou nunca dando certo. Eu tive algumas sondagens, algumas coisas nesse sentido, assim, mas nunca acabou fechando de ir pra lá. E seria muito legal, né? Faltou isso, eu acho, na carreira. Delício, seja muito bem-vindo, meu amigo. Eu podia até jogar na seleção japonesa. Meia direita ali. Várias copas, a minha posição ideal pra ele. Tinha característica, né? Do futebol japonesa. É, aquela disciplina. Daí, tinha uma bola parada boa, cruzava bem. Aliás, Pedro, vou começar com essa pergunta. É o seguinte, eu acompanhei o teu começo de carreira desde que você subiu lá em 2006, né? Você, o Keirisson, o Henrique, o Renan, um pouco depois o Marlon, é tudo mais ou menos o pacote. Eu sempre tinha a sensação que os técnicos tinham um pouco de dificuldade de encaixar no time ali pelo tipo de jogo que se jogava na época. Às vezes, você jogava de volante, às vezes, que era mais recuado, às vezes, ponto aberto ali. Eu sempre tinha a impressão que os técnicos, pelo menos no teu começo de carreira, não achavam exatamente a posição onde você poderia render mais. Qual que é a tua análise sobre isso? Eu venho da época ali na base, que se jogava muito quadrado no meio de campo, né? Então, se jogava com dois volantes em linha e dois meias. Então, era o meio à direita e o meio à esquerda, que era o camisa 10, ali, o 8 e o 10. E eu jogava como meia à direita. E depois, quando eu fui subindo para o profissional, esse sistema tático foi meio que sumindo, né? E aí foi sendo substituído por o losango no meio, que daí era um volante centralizado, dois ali, segundo volante, o meia camisa 10, o 3-5-2, né? Que naquela época também era muito usado. Depois veio o 4-3-3. Então, esse terceiro homem de meio ali, que era o meio à direita, meio que foi sumindo. E aí eu tive que me adaptar. Em alguns momentos, eu joguei muito como segundo volante, né? Nesse esquema de... Com dois volantes em linha ou com três volantes, né? Um volante centralizado, os outros dois saindo mais. E joguei também em diala, né? No 3-5-2, no meu início da carreira. E aí alguns treinadores me colocaram ali. E aí foi isso, assim. Fui... Como eu acho que eu tinha uma das facilidades dessa questão tática, assim, né? De compreender o que estava sendo pedido, e posicionamento, e movimentação, acabou que sempre que tinha algum buraco, assim, eu meio que tapava. Então, não sei se isso ajudou ou prejudicou a carreira. Em alguns meses da carreira, mas acabou acontecendo isso aí. Tese todo, o técnico gosta do jogador versátil. Faça... Né, professor? Na verdade, em alguns times, eu chegava... No início, quando eu chegava no clube, eu falei aqui, ó. Nós fomos jogar um dois, 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 dois. Que esquema é esse? Falei, é o mais fácil. Um fica do lado do outro. É o mais fácil. Porque se começar a inventar a parte tática, você vai discutir com o cleto, às vezes, ele fica completamente fora do que ele pode produzir. Porque ele se preocupa tanto com a parte tática que ele acaba não produzindo. Então, são situações que o técnico, às vezes, tem que fazer alguns milagres. Porque a diferença, principalmente no Brasil, a diferença da captação tática de um atleta profissional, aqui no Brasil, ela é bem diferente do que em alguns países. Então, por isso que eu acho que o futebol é um negócio bacana. Porque, em compensação, individualmente, a qualidade técnica de um jogador brasileiro, poucos têm fora do país. Olha bem. Agora, no conjunto, a gente apanha. A gente ainda apanha de algumas clubes, por causa disso. Pela falta tática, falta da presença tática. Pedro, você chegou no Curitiba por quantos anos? Cheguei com nove para dez anos. Jogava futsal ou direto? Jogava futsal, comecei com seis para sete anos, no marista paranaense ali, com o professor Escrimin, e aí, com nove para dez, o professor Miro e o Aramis, acabaram me convidando para entrar na categoria. Você nasceu em que cidade? Eu sou daqui mesmo. Você é curitibano? Eu sou natural de Curitiba. Mas você falou leite quente? É, agora estou. Você já meio que deu uma misturada aí. Leite quente não dói o tempo. Leite quente, não tem jeito. O Pedro, o que você subiu, a vez subiu em 2006, mas em 2007, teve aquele grande momento, que foi a conquista da Série B. Principalmente o título da Série B, aquela final contra o Santa Cruz. Até para o Evandro colocar na tela para a gente relembrar um pouquinho e depois você falar sobre isso. Ah, não, antes, Pedro, vou pôr o teu gol. Primeiro gol pelo Curitiba contra o Paraná Clube. Claro, vamos fazer uma ordem. Claro, pode ser. Primeiro gol do Pedro Ken pelo Curitiba contra o Paraná Clube, 3 a 2. Eu não tava no Paraná, né? Olha. O segundo do coxa começou no péssimo tiro de meta do Paraná. Pedro Ken tocou para Keirrisson, que devolveu para o Pedro Ken. 2 a 0 Curitiba. Pedro Ken é o nome dele? Mas foi muito bonito, hein? A ração do Tadeu Chibit. Foi bonito, foi louco, cara. Foi bonito. Nossa, tem que ficar gravado, tem que guardar em casa. Esse gol, acho que foi o mais importante da minha carreira, além de ser bonito, pelo que representou. Era o segundo jogo como profissional, como titular, né? Na verdade, eu já tinha estreado, mas como titular era o segundo jogo. Era um clássico. O Paraná, nessa época, ele tava na Libertadores, então era um time forte do Paraná. E a gente ali eram os meninos da base que estavam subindo, né? E o clube vinha de 2006 ali, que não tinha conseguido o acesso, então tava toda aquela pressão, aquele momento conturbado. E a gente conseguiu entrar e se firmar, e o clube começou a ir bem. Então, esse foi um dos momentos mais felizes da vida, assim, é uma emoção. Ele tava a minha família inteira no estádio, meus amigos, e eu comecei no Curitiba com nove pra dez anos. Então, o meu sonho de criança era estar vivendo aquilo ali, né? Jogando no Couto, com o estádio cheio, com a família, com os amigos, podendo marcar um gol e vencer um jogo importante, como era um clássico. Então, ali foi realmente uma realização pra mim. Foi uma mudança de chave, assim, dali pra frente eu me firmei mesmo. E 2007 aí acabou com... E é o que aconteceu agora com o Renier, né? Mesma coisa. Nove anos de idade, chegou no Curitiba e fez o gol. É, não é... Você acaba criando, né, um vínculo muito forte, né, cara? Você cria ainda a base ali, o dia a dia do clube, você passa mais tempo dentro do clube do que dentro de casa, ou na escola, enfim. É muito importante. Vamos ver agora a final. Agora sim. A narração do nosso soldoso de um rocha. A torcida do Curitiba, que tantas vezes lotou o Couto Pereira, estava lá, a 3 mil quilômetros de distância, confiante na vitória que daria o título ao Curitiba. E ele parecia certo depois do gol de Henrique, o zagueirão atilheiro. Gol! Henrique! Camisa 3! Mas, no segundo tempo, o sonho chegou a virar um pesadelo. Sofrida a meia hora, que começou com o Nildo tirando a bola das mãos de Edson Bastos para empatar. Gol! Luta não marcada pelo juiz e gol que naquele momento tirava o título do Curitiba. Em Jundiaí, o Ipatinga vencia o Paulista. Aos 14 minutos... A situação ficou pior ainda com a expulsão de Jesse. Olha só o Jesse, quase... Está expulso, portanto, o Jesse... Se complicou de vez com o gol da virada do Santa Cruz aos 36 minutos do segundo tempo. Além de perder o jogo e estar com um a menos, o Curitiba ainda tinha contra si o resultado do Ipatinga, que nessas alturas já goleava o Paulista por 5 a 2. Os jogadores do time mineiro já comemoravam junto com a torcida do Ipatinga. E o Curitiba perdia Túlio expulso junto com o Nildo do Santa Cruz. Parecia o fim, o adeus ao título. Mas foi com apenas 9 jogadores em campo e contra todos os prognósticos que o Curitiba deu a volta por cima. Reação fantástica que começou no gol de empate de Gaysson aos 42 minutos. Mas ainda não bastava para o título. O jogo em Juliá já tinha acabado. O empate não servia. Só a vitória dava o título ao Curitiba. Agora vamos por uma outra narração para você ver o último gol. Bora, Júnior, para dar mais emoção. Ah, mas tem que dar porque não tem... É muito prático, né? Nossa. E ainda foi sofrido. Olha os caras. Olha os caras. Ah, não vale. Vamos, minha amiga. Final de jogo, 47 minutos, é pra ver pior, é pra explodir, é pra jogar de alegria, é pra morar, é o mundo de ídolo Lula. Foi só de ver, de relembrar, assim a gente já se emociona, né? Imagina estando lá dentro e um jogo que tava tudo dando errado até os 42 aí do segundo tempo e em 5 minutos a gente conseguiu virar o jogo e é como eu tava falando aqui, tem coisa que só o futebol consegue proporcionar, né? Uma emoção desse nível, assim, numa situação totalmente adversa e a gente tava buscando muito esse título, a gente já tinha subido algumas rodadas antes, teve um jogo no Couto Pereira, tava toda a festa meio que armada pra gente subir, a gente não conseguiu ganhar e ficou adiado pra esse último jogo, então... É, foi contra o Marília, a gente acabou sendo surpreendido, perdemos o jogo e aí foi pra essa decisão e aí conforme foi o jogo ali, foi realmente muito emocionante e muito importante também, porque representou um ano aí que toda essa safra dos meninos que vieram da base, né, da piazada do Couto aí, conseguindo se firmar, né, e vestir a camisa juntamente com outros jogadores que foram importantes também, obviamente, mas... Acho que isso aí foi muito bacana. Pô, professor, e aquela máxima, né, de virada mais gostosa? Nossa, a torcida, a torcida tem uma emoção, assim, que é, né, um negócio meio que inexplicável, assim, mas quem tá jogando, quem tá jogando, tá teu futuro, né, tua vida, tá em jogo ali, tá como? O senhor Viver ganhou uma Copa do Brasil com duas viradas de 4 a 1, uma no Corinthians e uma no Flamengo. Pois, olha bem, olha, então são resultados assim que a gente agradece, né? Pedro, mantendo aqui a ordem cronológica, vou pedir uma foto agora do Fernando, 2008, final, do Chiba e Atlético lá na Baixada, e aí eu vou ter que me incluir nessa história, né, Pedro? Tem o seguinte, esse jogo aí, ó, quando eu tava indo pro estádio, eu vi que o Petralha não ia deixar entregar troféu se o Coritiba fosse campeão no estádio, lá. Essa é a história do Petralha, né? Aí eu peguei, rapaz, eu tava no hotel, na concentração do Coritiba, quando eu vi isso, né, aí eu voltei na campanha de esporte, que eu também trabalhava ali, peguei esse troféuzinho, era 150 anos da polícia militar, uma corrida deles, coloquei na minha mochila, junto com a máquina fotográfica, e fiquei no camado ali, né, fotografando durante o jogo e esperando acabar. Então, quando a gente foi campeão, quando não tinha troféu, não tinha troféu, arranquei o troféu aqui, tipo o He-Man, assim, ó, dei na mão do que isso, e aí começou a volta a ouvir, cara. Esse troféu tá com o Edson Bastos, lá em Florianópolis, encontrei ele no supermercado, em Florianópolis, pelo menos, isso já faz uns oito anos, eu encontrei ele no supermercado, e ele falou que tava com esse troféu lá. Ele é de Foz, né, que ele é de Foz? É, ele é de Foz também, eu acho que ele trabalhou um tempo lá no Foz. Olhando pra foto, né, essa emoção aí, pouca gente sentiu, né, mas olha... Pedro, pra mim é um mini-troféu, né, Pedro, você lembra desse jogo? Lembro, lembro, foi muito marcante, né, porque a gente ganhou o primeiro jogo de 2x0 no Colto, então a gente tinha vantagem, né, de perder até um gol de diferença. E tava um jogo, o Atlético pressionando, e muito difícil, enfim, e eles fizeram 2x0, e aí o Henrique Dias entrou no jogo, né, e foi o mesmo que fez o gol naquele último contra o Santa Cruz. E num lance ali de indefinição do zagueiro com o goleiro, ele acabou fazendo o gol, né, que dava o título pra gente. E aí nos últimos 15 minutos finais, assim, o Atlético realmente se desestabilizou, era pra gente ter feito mais até, mas aconteceu como deveria. E foi muito... Ah, foi muito emocionante também, porque a gente já vinha de um título brasileiro e queria muito esse título paranaense, principalmente pela situação, né, de estar vencendo dentro da casa do Atlético, com toda essa polêmica do Petralha não querendo deixar, né, o troféu entrar pra gente... Eu acho que a gente já tava com medo, né, que a gente fosse campeão na época. Antes de esportista, né, olha, que coisa, cara. E aí deu tudo certo, cara, no final foi uma emoção, a torcida também do Curitiba lotou ali a parte que tava, a gente fez uma festa com ele maravilhosa, e depois aí com o troféuzinho que o Adriano levou, a gente conseguiu dar a volta. Eu não sabia que era ele que tinha levado esse troféu, eu lembro que pegaram o troféu na hora, apareceu um troféu lá e a gente conseguiu dar a volta. Até o que me ajudou com o troféu, o Ricardo, que era cinegrafista, até hoje lá no Curitiba, né, o cara dos anúncios. Porque ele tinha a mochila, né, eu levei o troféu, coloquei na mochila dele, meti com a mochilinha dele, a hora que teve... Tá, e agora uma pergunta, o time, por que que você levou o troféu? Porque eu tinha esperança que o Cochinha ia ser campeão, era a sua empresa do time. Tá, mas você sabia que não iam entregar troféu? Sim, quando eu tava indo pro estádio, eu tava na concentração no hotel e vi no jornal que o presidente da federação não ia levar o troféu, porque o Pedro Arraga disse que não era pra levar o troféu. Se o Curitiba fosse campeão, só se o Atlético ganhasse, eles iam entregar, se o Curitiba ganhasse, eles iam entregar o troféu. Não acredito, né? Não, eu vou te falar, ficou melhor ainda. Eu tô ouvindo isso aí. Não, a torcida ficou com mais raiva ainda, a torcida Atlético, a gente com o troféuzinho e... Parece que dá mais uma alegria maior ainda. É, maior ainda, foi. Como é que pode, né? Valorizou ainda mais o título, né? Foi muito anti-esportivo, né? É, foi muito legal. Fica treinado pelo hoje técnico da seleção brasileira. Dorival, Dorival. Era o Dorival Júlio, treinador. Essa época ele ficou, a gente fez uma campanha muito boa depois no Brasileiro também, com ele, e é um excelente treinador aí. Não, como é que você vê o Dorival hoje na seleção brasileira? Eu acho que tem tudo pra dar certo, assim, ele é um cara que sabe muito bem lidar com um grupo, muito bem quisto, assim, pelos jogadores, com o cara que fala a língua ali dos atletas. Acho que, taticamente, é um bom treinador. Na seleção é muito difícil também se trabalhar essa parte, né, essa parte tática do treinamento em si, porque você não tem muito tempo, né? Então, acho que essa parte que ele tem de gestão dos atletas vai ser muito importante pra suprir essa falta de tempo, né? Talvez o Diniz não tenha tido, né? Que o Diniz já tem uma característica de jogo que necessita de você estar treinando, você estar trabalhando até você pegar o jeito, né? Então, nesse sentido, o Dorival vai... Olha, na verdade, nada do que ficou pra trás vai ser importante no trabalho dele agora, tá? Nem que ele fosse um argentino, nada do que vai entender, sabe? O importante vai ser o próximo resultado. Não, isso, no futebol, no futebol não tem dinheiro. É incrível isso no Brasil, né? O ganho, o ganho. A gente, o cara tem um currículo, né? Todo mundo sabe do cara, mas começou o jogo, acabou. O currículo não vale nada e vale apenas o resultado final. Então, eu torço pra que dê tudo certo. Pedro, eu lembro do Amistons, no final do Campeonato Brasileiro de 2007, no Maracanã, aí montaram a seleção do campeonato, o João Santana é treinador, Caio Júnior de auxiliar dele, e você tava na seleção olímpica, né? Você, eu, Keyson... Aquela foi uma convocação única ou você teve mais participação depois? Não, eu acabei... Na olímpica, era pré-olímpica, foi só essa vez. Aí a outra foi já pra olimpíada mesmo, e eu tive algumas outras convocações na sub-20, né? Mas... Sub-20. Bacana. Não. Mais uma... Foi bacana também. O professor Nevi foi campeão... São 20 em Canis. Campeão mundial em Canis. Agora... Formado no concho, campeão... Eu falo que é bacana porque a gente tá numa fase, né? Com 19, 18 pra 20 anos, sabe? É uma fase assim que você tá com expectativa de vida, você não tem definição nenhuma se vai ser um profissional mesmo, se... Sabe? A tua história começa por ali. Então assim, quando você ganha, cara, é uma alegria tão grande. Não, é muito legal. Nossa, é muito bacana. Seleção ainda é um objetivo de todo mundo, ainda mais no Brasil, né? Que mesmo sendo de base, pra mim foi uma realização porque a gente tá no maior celeiro do mundo de jogadores, de atletas, né? Então... A concorrência é grandíssima, então só de estar ali sendo lembrado em algumas convocações, pra mim já foi... Eu tenho até uma foto toda aqui. Eu mesmo, ela ficou totalmente desfocada. Pensa bem. Deixa eu mostrar ela, né? Pensa bem. Será que eu fui no HD buscar a foto? Rolão, você tá dando uma entrevista com um repórter do Japão. Ah, é assim, sim. Foi no Japão. Olha bem. Isso é depois do jogo. Foi muito legal. Já me dei novinho, não tinha nem barba direito. Pedro, e depois veio o centenário do Curitiba. Um ano cheio de expectativa, né? E aí até show disso, show daquilo. Teve muita coisa legal no centenário. Principalmente, pra mim, foi aquela uma viagem de trem que a gente fez de Curitiba a Ponta Grossa. O Master jogou lá, revivendo a primeira viagem da história do clube e tal. Mas... E aí, Luísio, fala pra nós aí a cola que você trouxe aí. Como é que o Pedro Kemp contribuiu com o Bem Paraná? É, o Pedro Kemp jogava no Coxa na época. Daí a gente fez uma eleição no Bem Paraná pra eleger os maiores jogadores na história do Curitiba, né? Pegamos cem... cem votantes. Acho que você votou, Pedro. Tem que olhar lá. Pô, se eu fui convidado pra votar no Atlético agora, eu tenho que ter votado no Curitiba, né? Pois é. Mas aí, do Coxa, votou o Pedro Kemp e o Edson Bastos. O Edson Bastos, apesar de ser do Fábio Iguaçu, né, que a gente tinha comentado, ele é torcedor do Coxa Branca. É. O Pedro Kemp votou em Jairo, Rafinha, Heraldo, Henrique, Adriano, Dirceu, Alex, Zé Roberto, Krieger, Keiris, Milela. Eu coloquei aqui tudo fora da ordem com a minha letra. Não, boa seleção, né, professor? Nossa. Você disse que ele lembrou do teu amigo Dirceuzinho? Todos os homens Dirceu, cara. Dirceu José Guimarães também, né? Foi um dos melhores atletas do Paraná. Eu ia falar muito, Alex, dos jogadores e também do pessoal que foi campeão de 85, né? Que foi muito importante pro... É, desses aqui, o melhor que foram eleitos. O Jairo... Olha bem. O Jairo é um jogador com o maior número de jogos na história do Coxa. O Adriano, o Alex, o Zé Roberto, o Krieger e o Keiris. Aí foi eleito lá o Tostão também. É sacraque. É sacraque. Na verdade, é sacraque. É muito jogador. Todos jogaram bem só. Tem uma charge, não tem essa charge? Eu tenho essa charge. Tem uma charge com a seleção. O Pedro... E teu ídolo de infância, aquele que se olhava e falava, pô, esse é o cara que eu... Ah, eu gostava... No Curitiba era o Alex, né? Que pra gente ali era uma grande referência no futebol mundial, nacional e seleção. Enfim, é um grande craque e eu admiro. Sempre admirei ele também fora de campo, né? Como ser humano, como pessoa. O futebol brasileiro, acho que é a época do fenômeno. Ronaldo, pra mim, tudo que viveu ali, fez depois das lesões e todo o carisma que ele tem. É... Era um grande jogador que eu admirava, assim. E mundialmente, acho que nessa época, o Zidane. Eu gostava muito do Zidane, porque... Apesar de ele ter feito os gols ali contra o Brasil e depois eliminado o Brasil na outra Copa do Mundo, né? É... Isso já mostra o tamanho, né? A grandeza do jogador. E ele é, pra mim, foi um dos maiores da história. Mesmo jogando numa posição um pouco mais recuada ali, né? E não tendo aquela velocidade que a maioria dos outros jogadores se for pegar e... Ah, vamos discutir quem que são os maiores da história. São caras muito rápidos, né? Muito habilidosos. E o Zidane já era aquela classe, né? Aquele cara técnico. Um meio de campo inteligente, pensador. Então, eram três caras aí que eu admirava. E desses aí, você não jogou com nenhum deles, né? Alex, você deu azar. Alex parou em 14 e você voltou em 15. Mas dos que você jogou? Você jogou com o Juninho Pernambucano? Sim. Eu ia falar o Juninho, assim. Pra mim, foi o maior atleta que eu joguei junto. Não só como jogador mesmo. Toda a qualidade, toda a história que ele tem no futebol. Mas como pessoa também. Foi um cara que eu convivi aí, né? No Vasco. E também impressionante você ver a grandeza do que é um ídolo, assim, num clube, né? Como ele é, né? Pro Vasco. E eu pude ver ao vivo lá, assim, a torcida. Todo mundo, assim, venerando. E, realmente, com muito valor, né? Ele merece tudo. Merecia e merece todo esse respeito, todo esse carinho. Então, pra mim, o Juninho foi um dos maiores aí que eu tive o prazer de jogar. Pedro, 2009, no ano do centenário, o Curitiba acaba sendo rebaixado, né? Você tá naquele elenco. E aí, depois, fui buscar a tua história aqui. Você tem três rebaixamentos e cinco acessos, né? Eu estive compensando essa situação. No Curitiba, em 2009, foi aquele ano trágico ali pra gente que o Fluminense acabou fazendo uma arrancada que era inacreditável. Assim, a gente foi entrar na zona de rebaixamento, acho que na última, na penúltima rodada ali, nas últimas rodadas. E, enfim, culminou com o rebaixamento e nos outros clubes aí eu acabei subindo também, né? Com o Havaí, Vasco, duas vezes o Vitória e o Curitiba, né? Com o Curitiba, em 2007, a gente foi campeão. Então, foram as vezes que eu joguei a Série B aí, né? E depois, agora, no final da minha carreira, que eu joguei no Operário também. Quase acabou subindo aí em 2020. Foi boa, mas, infelizmente, não deu. Mas a alegria do Acesso é, dependendo da circunstância, ela supera até um título, né? É, é como se fosse um título, né? Pra quem tá ali buscando subir de divisão em qualquer situação, né? Então, você não, você tá buscando subir. Muitas vezes, é óbvio que você mira o título, mas o Acesso é como se fosse um título, né? A alegria do Acesso, ela se equipara à decepção de uma queda. É, não, com certeza. É proporcional ao lado oposto, assim. É muito difícil. A alegria é muito grande quando você sobe. Uma queda com o Palmeiras em 2002. Quando perde. E teve um Acesso com o Galo em 2006. Tem as duas experiências, né? Deve ter enfrentado o coach em 2006, na pele, e o Pedro Quentava no time. É, assim, mais simplesmente, assim, dá pra comparar com duas palavras, assim. Você é um inferno. Isso é um inferno. Isso mesmo. Pô, difícil. São momentos bem fortes. Se você sobe, você tá no céu, né? Subiu com o time, todo mundo fica feliz. Se caiu, vai todo mundo pro inferno. É. Dentro desses três rebaixamentos aí, o coach, o Vasco e o Havaí. O coach teria sido o mais traumático deles todos? Eu acho que... Na tua percepção. Eu acho que o Curitiba e o Vasco, né? O Curitiba, por ser o centenário ali, velho, por tudo que aconteceu, né? Como eu falei, a gente tava o campeonato inteiro ali no meio, pra baixo da tabela, mas não tava, né? Sondando, entrando na zona de rebaixamento. E aí, no finalzinho, as coisas começaram a dar tudo errado e o Fluminense fez uma campanha que até hoje ninguém consegue compreender. E foi um baque, tanto é que aconteceu, né? Toda a tragédia ali, ninguém acreditava, o torcedor também meio que entrou em um parafuso ali e deu aquela confusão. E no Vasco, toda a grandeza do Vasco também, né? Lógico, o Curitiba também, mas o Vasco tava numa situação complicada e a gente acabou sendo rebaixado. Mas eu acabei ficando no ano seguinte ali. Estava emprestado pelo Cruzeiro e acabei sendo um dos únicos que permaneceram no ano seguinte conseguindo subir de novo o clube, assim. Mas, realmente, esses dois foram muito complicados, assim. Pedro, além do Curitiba, né? Que você tem maior identificação, né? Dos clubes que você passou com o Cruzeiro, o Vasco, o Ceará, a Vitória, a Juventude, o Operário. Qual que você tem mais identificação, assim? Eu acho que a Vitória, assim. A Vitória, pra mim, foi muito bom. Eu tive dois acessos lá, né? Como capitão do time e, assim, foi muito bom, muito feliz. E o segundo, inclusive, eu subi em 2012 e 2015. 2015 foi o ano que eu perdi meu pai, né? De câncer. Então, eu até tinha voltado aqui pro Curitiba pra ficar mais próximo a ele. Ele ainda tava no processo de químio, tinha feito a cirurgia. E eu fico aqui no Campeonato Estadual, no Paranense, mas não consigo jogar, cara. E tava legal, de cabeça e tendo que conviver ali, né? Com a questão do meu pai e toda a cobrança, né? De que eu tava voltando. E futebol é isso, né? Ninguém quer saber. O cara entrou dentro de campo, ah, o cara tem problema em casa, não interessa. Se tá cobrado ali pra dar resultado. E eu não consegui, né? Me encaixar de novo e ver essa proposta do Vitória pra eu voltar pra lá. E, na época, eu até cheguei pro meu pai e falei, Pai, ó, Vitória tá me chamando, mas eu queria ficar aqui, né? Pra acompanhar todo esse teu processo e tal. Ele falou, ó, o que eu quero é que você seja feliz. Pra mim, o mais importante é que você esteja bem e isso vai me deixar feliz. Então, vai pra lá, cara, não pensa duas vezes. Eu vou estar aqui torcendo e fica tranquilo que eu puder fazer pra eu melhorar e pra você estar bem, eu vou fazer. E aí eu volto pro Vitória, né? Que eu já tinha jogado em 2012 e a gente começa a Série B e aí eu assumo a faixa de capitão. E no meio do campeonato eu perco meu pai, né? Faltando um mês pra acabar o campeonato, na verdade. E aí eu me lembro que eu até tive que vim pro Velório aqui, era uma terça-feira e aí no sábado eu já tava em campo, cara. Eu tava jogando, assim, continuando e terminou que a gente acabou subindo. Então, e lá eu fui muito bem acolhido, assim, torcida, o clube, enfim, me apoiou bastante. Então, foi muito emocionante pra mim. Então, tem esse lado emocional, assim, significativo essa minha ligação com o Vitória, né? Então, toda vez que eu vou pra Bahia, sou super bem recebido. Tenho muitos amigos lá e pra mim, realmente, o Vitória tem um carinho grande. Agora, o Ceará também foi um clube que eu identifiquei legal, acho que o Vasco tive altos e baixos, foi bom. Pra mim, o Cruzeiro é um clube gigantesco, né? Joguei Libertadores, então, foi um clube importante ali. Então, tá aí um cara que tem que fazer um livro também, né? Não é? Porque, já pensou nisso? Então, olha aí, ó. Esse aí eu vou ler, hein? Pede pro amigo escrever, ou você mesmo vai escrever, que você vai lembrar das coisas, né? Tem um capítulo muito bom no Vitória ali, quando o Caio Júnior foi campeão baiano. Que legal, né? E nas finais, contra o Bahia, no primeiro jogo da final, ele ganha de 7 a 3. Não, esse jogo até hoje, pessoal. Olha que jogo é esse, né? Até hoje, o pessoal do Vitória lá... Quem é que disputou uma final e o resultado foi 7 a 3? Isso aí é história. É uma coisa que tem que ficar gravado, né? E fica, né? E o primeiro jogo, que era a inauguração da Fonte Nova, já tinha dado 5 a 1, no mesmo campeonato. Até hoje, eu tenho amigos que torcem pro Bahia e a zoação é essa aí, né? Até hoje, ó. Fica gravado. Fica gravado. Fica gravado. Então tá aí, ó. Você vai poder acompanhar ali, ó. É o tal do 4x4. O Vidal tá ganhando de 4 e levou 4 do Ziquita. O Colorado é Atlético, né? Não, o pior é... O pior é isso ainda, né? É que eu tava jogando, tá? E o pior é que eu fiz o segundo gol ainda. Eu fui de cabeça, fiz um gol lá. Falei, hoje eu me cansado aqui. É... Hoje o futebol é... É, o futebol é impressionante, né? Aí quem ficou famoso foi o Ziquita. Eu não sei por quê. O Ziquita entrou, faltando sei lá quantos minutos. Fez 4 gols. 4 ao 4. Como é que pode? Pedro, me diz, seu grande amigo no futebol. Bom, eu desconfio quem seja, mas eu vou ver se eu não estou certo. Putz, essa é muito difícil, cara. Que é? Essa é uma pergunta que é... Vai ficar bem com um e vai ficar com o outro, né? Quem você gosta mais da sua família? É... É muito difícil. Eu tive vários grandes parceiros, assim. É difícil eleger um, né? Mas... Vamos... Dentro dessa linha do Curitiba ali, da base, que cresceu comigo, Eu acho que o... O Kayson é um cara que eu... Apesar de hoje a gente... Até semana passada a gente se reencontrou, Fazia tempo que eu não falava com ele, Mas é um grande amigo meu. O Marlos. E o Marlos começou comigo dos 9 anos, né? Dos 10 anos, ele passou todas as categorias. E é um cara que eu gosto, admiro muito, assim. Então, acho que... Dentro dessa ideia do... Da galera que começou ali junto. De jovem. Talvez sejam os dois que eu tenho mais... Mais proximidade hoje em dia. O Dirceu também que jogou comigo. O Dirceu que tá... O Dirceu Vegas. Tá no Caxias, eu acho. É... Enfim. O Pedro, você tá fazendo 37 anos, né? Já faz dois anos que parou, né? Você acha que parou cedo ou não? Por que que você resolveu parar? Eu acho que eu parei no momento que eu... Que eu deveria, assim. Eu já tinha meio que me planejado De parar com... Mais ou menos com 35. É... E poder aproveitar um pouco as coisas que eu não tive, né? A chance. Esse futebol é muito... Uma dedicação muito grande, cara. É... Parece que é fácil olhando de fora. Mas você abdica de muita, muita coisa. Você tá... É... Sempre viajando. Concentrado. Longe da família. Longe dos amigos. Você não tem uma vida social. Não pode viajar. Não tem feriado. Não tem fim de semana. Você tem um mês de férias no fim do ano. Que é o Natal e o Ano Novo ali. Passa rapidinho. Já começa tudo de novo. Então... Eu... Eu queria poder aproveitar um pouco mais. Não tão... É... Com uma idade boa, né? E... Sem lembrar os xingamentos, né? Não. É... Sem falar da pressão toda que é, né? De... De você tá aí... E... Enfim... Um jogo você ganha é o herói. No outro você... Não vale nada. Você tem que tá com essa pressão o tempo inteiro. Mas eu tinha essa... Essa ideia de parar. E no último ano também acabei machucando. Tendo algumas lesões. Tinha um grau 3 na posterior da coxa. Que rompeu, né? O músculo. Aí... Já não consegue produzir mais do jeito que você tava acostumado. Começa a juntar um monte de coisa. Eu na época também era noivo de uma baiana até. E aí... Ah... Ela é médica, né? E aí... Na época não podia... A gente ficou namorando a distância por muito tempo. E aí... Também foi... A gente tomou a decisão de se juntar. E... E aí... Um monte de... De fatores ali... Para somar... Para eu... Decidi parar. Afinal acabei separando. Mas tô separado. Mas... Enfim... Acabei a carreira. Tô separado. E voltei pra Curitiba. Mas... A vida é isso aí. E o que... O futuro do que? Você vai continuar... Você acompanha futebol? Assiste os jogos? Pretende trabalhar com futebol? Eu... Eu ainda não sei se eu vou com o mundo do futebol. Assim... Eu tentei me afastar um pouco, né? Um detox, digamos assim, do futebol nos últimos anos. Para poder viver outras coisas mesmo. Aproveitar outras coisas. Viajei bastante. Fui visitar muitos amigos, família. Meio que um sabático aí. E... No futebol eu fiquei... Nem assisti muito o jogo. Eu acabei assistindo. Mas é uma coisa que eu... Vivi a vida inteira, né? Cara. Tem coisas que... Só a gente que esteve ali dentro... Sabe como é que é. Então eu acho que... Eu sinto uma vontade ainda de... De poder... É... Passar um pouquinho do que eu... Da experiência das coisas que eu vivi. Então... É... É... Eu ainda não sei... De qual forma. Em qual função. Mas... É uma coisa que... Para a frente aí eu quero... Quero... É... Voltar. Estar... Estar nesse meio. E... Juntamente com... Com outras coisas também. Que... Que aí... Eu venho fazendo, né? Tem os restaurantes. Muitas coisas também. O professor Nevir montou os primeiros... Primeiro... Um dos primeiros restaurantes japoneses de Curitiba. Que era o... De esteirinha era o primeiro, né? É... O Azuki. Foi. Aí eu falei... Professor... O Pedro tem restaurante. Ele tem o Kentucky... Tem o Kandu... O Cupoke é... Comida Havaiana? É Poke, é. É... E a Forneria, né? É... É isso. Então... A Forneria e o Cupoke são delivery, né? E aí... O Kandu e o Kentucky são... Tem o Kentucky em duas unidades. Tem uma no Champanhar e uma no Cristo Rei. E o Kandu tem aqui no... No Água Verde. E... E o Kentucky... Esse Ken é o... É... O Ken é do... É um... Meu sócio é um amigo meu de... De infância. É... Que foi o primeiro restaurante. Depois a gente abriu os outros dois e... Com mais outros dois amigos de infância também. E daí... Nessa ideia de... Ah... Vamos botar o nome japonês. Bota o Ken. Bota alguma outra coisa aí... Pra... Que... Que... Que legal ali... E aí ele... Ele que botou o Kentucky aí... Ficou o Kentucky... Enfim... Aí pô... Seu concorrente forte aí, viu? Não... E o Azuki... Sempre foi uma referência pra gente... E a gente... Até tem... Um deles tem esteira também... Então foi... É legal aí esse... Entrar nesse meio. Ô Pedro... E nesse período... Você falou que fez muitas viagens... Eu acompanho você no Instagram... E você fez trabalho voluntário também na África, né? Isso, cara. É... Como é que foi isso? Como é que despertou essa vontade? Vou até pedir pro Ivan... Me soltar umas fotos aqui por enquanto... De quando você vai falando... Mas como é que foi? Como é que foi isso? Com você nessa viagem? Como é que surgiu a ideia de fazer esse voluntariado? Então... Eu sempre tive vontade, né? De fazer trabalho voluntário... É... Já tinha ido em algumas ONGs... É... Eu tenho um orfanato que é do lado da minha casa aqui em Curitiba... Enfim... Eu sempre... É... Me despertou assim... Uma... Uma... Necessidade de poder tentar retribuir de alguma forma, né? Tudo que... Que a vida me proporcionou... Minha família... Enfim... E... E aí... Comecei a pesquisar com alguns amigos... E a gente acabou achando... É... O Fraternidades Sem Fronteiras... Que é uma ONG que... Que trabalha na África em alguns países, né? Como Congo... É... Angola... E Madagascar é um deles... E aí... Surgiu essa oportunidade de viajar... E... E conhecer a cultura e também poder... Né... Trabalhar e ver a realidade, né? E pra mim foi... Cara... Foi muito... É... Transformador, assim... Poder tá... Tá vivendo tudo aquilo ali, né? A gente não... A gente vive... Muitas vezes numa bolha, né? Não... Não sai muito ali do... Do meio que a gente vive... E poder tá em contato... E vendo a realidade... De coisas assim... Que... Você não tá acostumado... Isso eu acho que... É... Transforma bastante... E... Foi muito... Muito importante pra mim, assim... É... É... E ao mesmo tempo impactante, né? É muito triste... Você vê que... Você vê criancinhas passando fome, né? Tipo... Na África ainda, que é um continente meio esquecido, né? Por todo mundo... Então... É... Foi muito legal poder tá... Tá ajudando... E... E é legal também... De ver como o futebol brasileiro é... É muito valorizado em qualquer lugar do mundo, né? Eu cheguei lá... As criancinhas... Ficaram sabendo que era jogador... Aí começa a ver uma foto... Aí tem até uma foto com o Ronaldinho Gaúcho, cara... Que eu tô num jogo... Era Vasco, Atlético Mineiro... E eu tenho essa foto até no Instagram... Depois que viram isso... Caramba... Meu Deus... Aí vira uma festa... E todo mundo quer... Pô... Brasileiro... Ronaldo... Romário... Pelé... Enfim... É... É muito legal ver essa... Como valorizam, né? O futebol brasileiro... O povo brasileiro... Enfim... Muito legal... Vamos ver o vídeo ali, mano... Como é... Conta essa história pra nós... Aquele senhor... Você reformou a cadeira de rodas dele? É... Essa história era um senhor que tava com a... Com a cadeira já... Toda quebrada... E a correia... O estofado... Enfim... E lá realmente... É uma situação muito precária... E aí... Conversando com... Com... Pessoal lá da ONG... A gente teve a ideia de eu... De eu ir com ele... Com... Levar a cadeira dele no... No centro lá pra tentar reformar... E aí a gente levou... Deixamos ele esperando ali... E conseguimos... É... No dia resolver tudo... E... Aí a cadeira... Toda... Não tinha nem... Pneu, né... E aí a gente reformou... E... Cara... A alegria, né... De no final se entregar... A cadeira e ele sorrindo... E as criancinhas todas junto... Realmente foi... É um bolo clássico... É um bolo... É... É... É uma das melhores coisas... Que tem essa sensação... De você poder estar... Ajudando alguém... Né... É... E ver o sorriso... Né... Numa pessoa que... É... E... Mesmo vivendo numa situação... Precária... É... Na miséria... Eles estão tentando... Tirando força e... Tentando viver de uma forma... É... Alegre, né... Positiva... E tal... Foi... Parabéns... Muito obrigado... Isso aí não tem preço... Né... Porque você... É... O futebol... Oferece essa oportunidade... Para a gente... É... De viajar... E observar muitas coisas... Em outros países... Em outros... Quando você vê a diferença... Né... Na prática mesmo... Assim... É um negócio absurdo... Cara... Olha esse filme, por exemplo... E a gente... Olha... O futebol é legal também por isso... Né... A gente que vive nos clubes ali... Sempre tem gente... Que necessita... Você sempre está... Fazendo uma vaquinha... Ajudando alguém... Acho que... Isso que é... Que é legal assim... Desperta um... Uma coisa assim de... Fazer o bem, né... De fraternidade... É... Eu acho até uma coisa engraçada... Porque quem está do outro lado... Eles enxergam até de uma forma errada... Porque eles acham que você é milionário... Então eles acham que um jogador de futebol é milionário... Mas é uma grande... É uma grande mentira... Sabia? Porque... Pouquíssimos atletas profissionais de futebol... Ganham o suficiente assim... Para você... Para ter independência... Financeira... Porque também todos eles têm problemas... Tem que ajudar a família... Sabe? E também não é... Não é... Para você ganhar igual o Pelé... O que que você tem... Você tem que ser um jogador de sem nível agora... Então... São situações assim que... A vida nos ensina, né... Professor... Pega o burro com sorte aí... Acerro, Pedro... Pedro... Pega essa camisa que está atrás de você aí... Opa... Essa aí você me deu no Atletiba... Nós ganhamos o jogo... Bom... Ganhar uma camisa em jogo de futebol... É difícil... Ganhar no Atletiba... Porra... Valorizo muito... E nesse jogo... Para a minha sorte... Eu dei dois tiros... Eu falei com o Pedro... Eu falei com o Jesse... Os dois me deram... Aquela lá é igualzinho... Eu tenho duas camisas desse Atletiba... Essa aqui foi o 3x2 mesmo... 3x2... Marco Aurélio... O Jesse fez um... Marco Aurélio fez um no final... Estava 2x2... Batei o escanteio para ele... Eu quero que você autografe essa aí... Que dia é hoje... Coloque dia 20 de março... Que é o dia do aniversário do Pedro... O Diego vai para o Álvaro... Ele vai para o Álvaro... Ele vai para o Álvaro... Maravilhamente... Por favor... Viva ali... A caneta... Por favor... Muito obrigado... Está aqui... Olha... A caneta está na sua mão... Isso... Obrigado... Vou ligar... Vou botar a data... Ah... Então como é que é o negócio... Adrian... Você vai chamar o Jesse... O próximo... Para autografar outra camisa... O Jesse está de treinador... Ele está... Ele está na base... Ele disputou a copinha... Eu vi... Eu vi... Lá na cidade dele... Acho que... É... O interior... Também... Esse aqui é o interior de São Paulo... Mas eu já vou lembrar... Cabe aqui... Não sei se você... Siga a história do Eduardo... Enquanto isso... Eu vou... Agradecer aqui... Lício... Muito obrigado pela participação... Professor... Eu que agradeço... Pedro... Muito obrigado... Eu vou dar uma... Acelerada aqui... Porque o carro do Pedro... Está no estacionamento... Aqui ao lado... E os caras querem fechar o estacionamento... Mas não sem antes... Agradecer aqui... O nosso parceiro Bem Paraná... Agradecer o restaurante Tempera de Minas... A Imobiliária Líder... Convidar você para se inscrever no canal... Toda semana tem histórias novas... Histórias novas... Bate-papo bacana... Pedro... Muito obrigado... Por sua presença com a gente... Cara... Eu que agradeço... Foi um prazer poder... Poder estar aqui... Batendo papo... Relembrando... É... Bons momentos... Né... E... Desejo aí... Muito sucesso... Muitas alegrias aí... Para vocês... Aqui no... No podcast... E também na vida aí... Valeu professor... Valeu... Fechou... Um abraço para todo mundo... Isso é muito obrigado... Por sua presença... Eu que agradeço... Até a próxima... Até a próxima... Tchau! Legenda Adriana Zanotto